Para ligar o machado hidráulico é para aqui. O machado de rachalanha liga aqui. Agora tem que ver qual é a da pressão. Mas isso se dá na mesma. São duas mangueiras e encaixa aqui. Se ele não trabalhar tem que se acionar depois a alavanca que é esta aqui. Esta alavanca que vai comandar ali a saída do hidráulico pelas tomadas. Para um lado a pressão sai por uma mangueira. Para o outro lado a pressão sai por outra mangueira. Ou seja se estiverem ao contrário. Ou é para baixo ou é para cima. Exatamente. Isto aqui depois tem que arranjar a maneira de trancar isto. Porque isto faz mola. Tem que arranjar a maneira de ou coloca aqui um calço ou uma coisa qualquer a trancar para ficar preso. Ok. Porque senão tem que estar uma pessoa aqui a carregar constantemente se não para a linha. Está bem. Já percebi.